Ô, Nilce, vem cá, Nilce. Vamo lá. Valeu. Eu vou jogar ou não? Só assistir. Não, a Malena não vai jogar. Eu vou jogar? Vai, você vai jogar. Eu vou jogar, não, não. Eu também, eu não vou controlar, não, não. Você vai controlar, né? Você é convidada, você vai jogar. Você joga, não, não. As honras, as honras da casa. A Nilce controla, eu voto pra Nilce. Senhoras e senhores, hoje é um dia de muito medo e terror, porque nós vamos responder vários pedidos de vocês pra que a gente jogue Five Nights at Freddy's 4. Eu vou jogar no primeiro susto. Senhoras e senhores, por favor, não, eu vou jogar. Vocês vão confiar em mim. Não, o canal é seu. Tá, tá, tudo bem. É um jogo de terror que tem uns bonecos que te dão susto e é uma criança num quarto, tá? Então, vambora. A gente tem que sobreviver cinco dias, cinco dias até a festa. Tem o bonequinho ali agora. O que que ele fez dessa vez? Ele trancou você no seu quarto de novo? Ele não tá perguntando, ele tá falando. Não se assuste, eu estou aqui com você. Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Vai embora. Puts grilo. Tem que usar a W, A, S, D. Vai lá pra porta. Aperta D, aperta D, aperta D. Não, ele anda sozinho mesmo. Ele anda sozinho? É, você só tem que clicar em um, aí o resto ele faz sozinho. Estão batendo na porta. Então vai, vai pra porta. Vai, fica na porta, fica aí perto. Aí. Aí ele começa a chorar. Ah, imposição fetal. Eu vou ficar assim já já. Tomorrow, amanhã é outro dia. Eu sei. Eu sei. Obrigado. Costuma ser mesmo. Leon, posso ir embora? Não, 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 noite um. O que que é pra fazer? Tá carregando. Tá carregando? Opa. Aí. Noite um. O que que é? Clique here to run. Pra correr. Pra correr pra porta. Eu corri pra porta. Calma. Cuidado. Escuta com cuidado. Se você ouvir uma respirada, fecha a porta. Se você não ouvir nada, então use a sua lanterna. A gente vai precisar do teclado. Não, você volta pra trás. Aí, ó. Você, o Jack, o Jack é o meu editor daqui. Quando a gente fala lanterna, você aperta o Ctrl. Eu tenho que clicar aqui pra ir pro armário. Calma. Ctrl, Jack. Aí, ó. Segura. Tá. É o... É o... Tá. Faz ligar. Eu tô comendo. Não, joga no seu. Opa, Leon. O canal é seu, pô. Calma, meu bem. Calma. Tá, tá. Calma. Tem que clicar ali. Ali que acontece. Se a gente ouviu alguma coisa. Você tá ouvindo. Leon, por que se ligou? Eu não mandei ligar não, véi. A gente tem uma pessoa operando. Liga. Com o teclado. É o Jack. Ele tá operando o teclado. Jack é um nome meio assustador também. Eu não quero mais. Clica, vai. Vê do lado. Vê do lado. Do lado direito. Do lado direito. Você tá ligado que quando eu levar um susto, eu vou jogar tudo isso aqui pra cima, né? É um caderno. Ainda bem que não é meu computador. Leon queria fazer no meu computador. Não, não. É meu mouse. Não faz isso, não. Eu só tenho... Enfio aqui. Tá tudo apagado aqui, véi. Acendi uma luz aqui. Eu tô ouvindo. Eu ouvi. Eu ouvi passos. Acende. Não dá pra virar pra trás e vir pra trás? Dá. Acende. Eu não quero mais. Tô, faz você. Ó, ó. Tá ouvindo o negócio. Faz você. Que que é isso? Não, não. Faz você. Faz você. Faz você. Gente do céu. O que que é que eu faço, véi? Aperta X. Aperta X. Aperta X. Isso. O que que eu faço? Tira a dica. Eu tô me sentindo sozinha agora. O que que é isso? O que que eu faço? O que que faz? Põe pra trás do mouse. Põe pra trás. Aperta X de novo. Aperta X de novo. Não vai? Não vai mais. Eu tô me sentindo sozinha. Apaga luz. Apaga X. X. Não, X deu shift. Essa luz não apaga. Essa não, não. Só quando você vai na porta. Ah, é? Escolhe uma porta, Nilce. Ah! Tá, e aí? E agora? E agora? E agora? E agora? Volta, volta, volta. E agora? Como é que eu faço? O negócio não é que eu faço. Volta pra baixo. Volta pra baixo. Isso. E agora? E agora? E agora? Saiu o espuminho do meu microfone. Gente, mas e aí? Olha pra trás, Nilce. Saiu o espuminho. Pra baixo. Põe o mouse pra baixo. Acende a luz. A gente morreu? Não, não. Shift, shift. Acende a luz. E agora? E agora? Volta, volta. Volta pra onde? Eu não sei o que que tá acontecendo, mulher. Vem ver o homem. Pala. Pala a luz acesa na cara desse bicho. Ok, ok. Volta, volta agora. Porta. Calma, calma. Baixa, baixa. Clica pra baixo do mouse. Ai, meu Deus, eu não consigo. Acende a luz. Volta, volta. Acende a luz. Ah! O que que esse bicho fica fazendo isso? Eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que que eu tenho que fazer. Vocês que são os gamers. Vocês que são os gamers. Acende. É o seguinte, vem cá. O Jack tá aqui, ele vai controlar. Não é porque a gente é cagão, não, também. Mas é que a gente não tem teclado. O teclado tá ali, ó. Que tá no notebook. Não dá pra colocar uma pessoa com mouse e outra no teclado. Tá embolado esse treco, tá? Então a gente só vai sofrer agora. Você sabe fechar a porta? A gente vai fazer só uma noite hoje, né? Vamos ser realistas. A gente morreu na primeira noite. Peraí, vocês estão ouvindo? Silêncio, gente. Ok. Pode deixar a porta aberta. Ótimo. Armário. Vamos tentar fechar a porta do armário, Jack. Tenta fechar a porta do armário. É, fecha. E o ursinho? O ursinho, a gente faz o que com o ursinho? A gente mata ele. Cadê uma faca? Joga pela janela esse ursinho, caramba. Quem precisa de ursinho? Ó, ó, comecei a ouvir. Do lado esquerdo. Esquerdo, esquerdo, esquerdo. Não acende. Acende! Acende! Fecha a porta! 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 Fecha! Ó, tá aqui. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo. Não quero mais. Olha o ursinho na cama. Acende a luz, acende a luz. Ah! Ah, isso é uma susta, né, ó? Eu susto com tudo. Eu tenho medo. Então, ó, ele vai voltar, gente. Ele tá do lado esquerdo. Ele tá do lado esquerdo. Vai lá e acende a luz na cara dele. Não, não pode acender a luz nisso. É só fechar a porta. Então fecha a porta do lado esquerdo. Ele tá aí. Pera, escuta. Ouve. Tá de boa, tá de boa. Olha pra trás. Tô com medo. Não acende. Mas quem é que tem duas portas no quarto assim? Não sei. Passamos! Yeah! Você vai querer fazer mais um? Vamos, gente. Tá legal! Tá legal! Tá legal! Ó, um dia pra festa. Quatro vezes até a festa. Andei, Jack. Não, você sabe que ele está se escondendo. Quem está se escondendo, mano? Fala pra mim. Quem está se escondendo? Cola na... Ele não vai parar até você encontrá-lo. Quem está escondendo, cara? Tem uma portinha, Jack. O que é isso? Saímos da casa. E o negócio... Lá. Lá, tá transportou com a gente. É pro ladinho. Ok, tem brinquedo. Tem um cachorro esquartejado aí, galera. Tem um bichinho no chão. Chega perto disso aí. Você pega perto do cachorro esquartejado. Sai daí, Jack. Sai daí. É, vamos embora. Tem um ursinho ali. Dá pra você chegar nele. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você agora de novo. Esquerdo? Ele está em todo lugar. Desce, desce. Da polícia, cara! Caramba! É o lobo mau, cara. Quem que é isso aí? É o lobo mau. Amanhã é outro dia. Caramba, meu coração. Estou chorando, velho. Pô, meu coração, cara. Front with plush. Tem uma plush trap agora. Tem que fazer o cara chegar no X. Quem? Deixa apagado. Deixa apagado. A gente vai escutar ele andando. Ele vai andar. Tá, acende de novo, então. Aquele bicho? É, acende. Tá doido, já saiu de lá. Tem que esperar. A gente tem que acender com ele no X. Tá, então acende. Tá vendo? Ele vai andando. Ele vai andando. Peraí, no 50, vai. No 50. Eu acho que já deu muito tempo. Você pode ligar. Não, no 50, no 50. Vai. 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 Tô com medo. Tem que ouvir barulho? Não sei. Vai. Tá, agora nós vamos no 40. Vamos esperar. Peraí, peraí, peraí. Elas estão jogando. Vai, vai, vai. Aí, ó. Ele entrou na porta do lado. Pera, então. Pera, 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 pera. Espera, espera. Vai, calma. Vamos com 20. Não, calma. A gente tá esperando o negócio. Peraí. É muita paciência que você tem que ter no seu coração. São duas pessoas. Ah, droga. Era no 19. Noite 2. Ah, mais uma sessão de dor. Confie nos meus ouvidos. Tá. Tá, vamos lá. Acende aí, ó. Tá brincando sozinho. Eu ouvi primeiro. Audição. É o amigo. Tem uns brinquedos macabros assim no quarto, cara? Ok. Eu ouvi o barulho. Não. Eu ouvi o barulho do lado. Então olha pra trás. Acende a mesa lá da cama. Aí, eu ouvi. Não, segura a porta. Entrou alguma coisa no quarto. Eu juro que ia trocar alguma coisa no quarto. Eu vi alguma coisa passada. Eu vi alguma coisa passada. Eu não vi nada. Dentro do armário. Dentro do armário. Ouvi, ouvi. Não joga. Acende. Joga. Volta lá pra porta, então, gente. Acende. Droga. Eu falei que alguém entrou no quarto. Eu não quero mais. Tudo bem. Vocês pediram. E a gente tomou um pouco de coragem. Que a gente tem dentro da gente. Para jogar esse jogo aqui. Não, vocês estão parando o jogo? Não, estamos. Não, vamos mais. Não, não, Nilce. Leon, mais uma vez. Uma noite. Pelo menos a segunda noite. A gente vai começar desde o começo de novo, Nilce. Calma. Não, é desde a segunda noite. Mais uma, tá. Faz mais uma. Só mais uma. É a segunda noite, não é? É. Não vai repetir a primeira noite. Não. Mais uma. Você vê com quem que eu casei? Você compartilha da minha dor? Maldito. Esquerda. Esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda aqui. Eu não tô ouvindo nada. Eu ouvi passos. Eu não tô... Fecha, fecha. Não, não, acende. Para ser vida louca, velho. Fecha direto. Não. Vai, tá bom. Ouvir, ouvir. Acende, acende. Vai. Não joga... Não, tem nada, não. A gente tem que ouvir mais. Tem nada, não. Tem nada, não. Armário. Dá tempo de ouvir, dá tempo de ouvir. Ó, esquerda, 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 esquerda. Vai lá e fecha a porta na esquerda. Essa é a direita e tem outro lado. Esquerda, esquerda, esquerda. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha, não, acende. Eu ouvi um barulho. Eu ouvi. Uma porta abriu. Uma porta abriu. Armário. Ai, eu troquei. Entrou, entrou. Armário, armário. Fecha a porta. Fecha, fecha, fecha. Armário, fecha, armário. Fecha a porta. Passou o negócio. Piscou. Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Acende a cama. Estou não te vendo aí na cama. Acende. Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. O que vai brincar disso não, Nilce. Meu Deus do céu. Muito ruim, Nilce. Chega. Agora eu morri do coração. Se você gostou desse vídeo, está aqui um pedido de vocês. Tomamos coragem, finalmente. Obrigado, Malena, pela participação. A gente só tomou coragem por causa da Malena. O canal dela está aí na descrição, exatamente. Deixe o seu tapa no dedão pela nossa coragem. Nós temos atendido todos os pedidos. Eu não estou falando mais nada. Tchau, se inscreva. Agora chega de pedir essas coisas pra gente também. Obrigada. Sem jogo de terror a mais. Obrigado. Chega, chega. Mas a gente vai jogar uma live da VGS. Ai, ai, ai. Tchau.